E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 4, tamo aqui onde a gente parou, eu só troquei os personagens, vamos fazer a missão Reclaim the Bracelet O Kanetsugu é o único personagem que tá upado, os outros personagens estão tudo nível 1 Derrotar geral usando magia, blá blá blá, derrotar Sun Wukong usando Unit Magic Espera aí, derrotar qualquer uma das cópias dele usando magia Ah, roubaram o Bracelete da Gwon Ding, que é a personagem Aproxime-se do camponês, ué, você não é um camponês, meu amigo Esse cara é do Warriors Orochi, é do Samurai Warriors, eu conheço esse cara Beleza, vamos pra localização ali, que ele mandou, tenho certeza que é uma armadilha, cara Ah, meu Deus do céu Tenho certeza que é uma armadilha E aí, maluco Ah, tem que esperar os aliados chegarem É um cavalo muito louco, cara O Madai tem o mesmo combo do Warriors Orochi 3 Que fazia as bolinhas de tinta Eita porra Emboscada Vai tomar especial Eu nunca achei legal o Shimazu Yoshirisa, que é esse garoto Ou é Toyohisa, eu não me lembro o nome Ter essa armônia, tá ligado? Eu sempre achei que ele devia ser um... Não que ele não seja um Samurai, tá? Mas... É estranho, tá ligado? Aduken! 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 Interrogam Anduken! Aduken! 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 Caras! E, mano, eu devia ter esperado juntar um pouquinho os inimigos Aduken! 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 Aduken o outro doute! Isso nem me lembrau, se é, perca! Aduken! Aduken! Ooooooooooo! Testa verdade! Eu não pensei... Eu não acho que nem um inimigos... Eu não acho que nem um inimigo! Eu não conheço. Não consigo me preocupar! Eu não sei o que o seu inimigo... Eu não tenho medo! E você é o meu inimigo! Mas que sim! Não sou o seu inimigo! Eu não sou o seu inimigo! Eu não sou o seu inimigo! Eu não sou o seu inimigo! Que especial roubado esse aqui Esse personagem tá muito melhor, galera Do que ele era no Warriors Orochi 3 Ele era ruimzinho no Warriors Orochi 3 Vou dizer pra vocês Corre, maluco Corre, maluco Aê Derrotamos ele e a irmã dele Tchau E aí O que é isso? Ok, vá para a direção do ladrão. Quem será que roubo? Quem será que roubo? Vamos à magia. Vai tomar, especialzão. Chifruda! Ele gritou Chifruda, não gritou? Chifruda, não gritou? Chifruda, não gritou? Bora! Especialzão! O rei macaco que o jogo fala para matar até agora não apareceu nenhuma E aí 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 Abre o portão! Chega de diálogo inútil! É muito diálogo inútil, galera, num jogo de... Aê, abriu! Vamos à magia. Especialzão! Cara, cadê o rei macaco? Cadê as cópias dele? Cadê as cópias dele? Cadê asówile? César! Ai ai, Genk Dama, eu não queria gastar Genk Dama aqui. A CIDADE NO BRASIL Falta inimigo, vão acabar os inimigos Pra gente matar com magia Ah não, acabou matando todo mundo Agora a gente tem que derrotar o Song Kong com Genk Dama E aí, como é que a gente vai fazer isso? Vamos farmar aqui Será que a gente... Ah, tem outra cópia dele Beleza, a próxima cópia dele a gente derrota com a Genk Dama Vambora Putz, peraí, peraí Por aqui não dá pra passar, tem que dar a volta Que jogo troll Pera, vamos abrir o portão, tá aberto Agora que eu olhei, mano Agora que eu olhei pra essa direção aqui, acho que tá aberto Peraí Vambora Vai tomar, maluco Cara, o cara ficou na merda O cara ficou tipo na merda Filho da puta, cara Vamos lá, macaco Cadê você, macaco? Vamos lá, Genkidama Aê, derrotamos uma duplicata dele Conseguimos fazer um objetivo Acho que foram todos objetivos já, né? Ah, agora é só escapar, mano Vambora Adeus, demônios Acabou Ah, easy essa missão Ou seja, não tinha bracelete nenhum Ah, ele devolveu o Hisabe e Matsunaga E devolveu o bracelete pra mulher Aê, pronto E a gente libera ele como personagem E os Tatibana vieram também Ah, beleza São personagens bons Vamos vender tudo aqui Que a gente pegar com esse personagem Agora a gente vai pra missão da história, galera Missão da história Beleza Espera Tem mais uma side mission Olha legal Olha aqui Vambora Bora fazer Qual que é essa? A Journey of Immaculate Flower Zalkian Desapareceu Ache ela e defenda ela Beleza Vamos pegar aqui Um personagem Vamos dar upgrade no Mengoho Que é o porradeiro Na real não Vamos dar upgrade na menina Que é a principal A gente tem que dar uma variada Nos personagens, galera Vamos pegar pelo menos Um personagem desses aqui Uma Loli Pelo menos uma Loli Tem que ser forte no grupo Vamos para as magias Pronto Vamos embora Mais porradaria Pula, 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 tudo Pula, 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 tudo, tudo, tudo Nada importante Esse diálogo inútil Derrotar 200 inimigos No Unique Magic Não deixar a vida da mulher descer Vambora Vencer sem a mulher ser descoberta Ok Sem ser descoberta por ela Vamos para as magias O que é isso? Essa personagem é boa, mano. Legal. O ataque dela atravessa os inimigos. Isso é bom. Religião! Caralho, religião da bola de fogo. Dá uma variada de... Nossa, ele usa uma árvore. Mano, ele usa uma árvore pegando fogo, cara. Que personagem foda! Mano, parece... Ah, não, não é uma árvore não. É um porretão mesmo. Nossa senhora, porradão, galera. Vamos matar esses ladrões que apareceram no nosso caminho aqui. Especialzão! Genkidama! Não é um jogo de Cadê, mano? Eu quero porrada, Aria. Ah, ela mudou a rota de novo. Ah, o Matsunaga voltou. Acho que como essa é uma side mission, ele não é nosso aliado, né? Ah, o Matsunaga voltou. Ah, o Tchau! Diga, cara! E aria. Aria. Ah, o Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! E aria. Tchau, Tchau. Ae, 200 inimigos. Olha isso, galera. Esses personagens magos não são muito legais, não. Olha, um ataque. Tá, agora ela quer que eu vá embora pra longe dela. Que merda, cara. Ah, eu fui descoberto. Que isso, velho. Que missão merda. Ela não devia ter descoberto que eu tava aqui. Que, velho. O que? O que? O que a sua atuação é a separação? É ela. É ela. O que a sua atuação é a torcida toda o merda, Se não me enganar, eu não sei o que é que eu tenho. Se não me enganar, eu não me enganar. Eu sou o inferno do inferno. Se não me enganar, não me enganar. O que é isso? Foi rápido, hein? Acabamos com todo mundo. Não deu nem pro cheiro. Nossa, mano. Cheio de bicho agora. Vambora. Ativar o especial. Eita porra. Eita porra. Caiu um laser. Especial maneiro esse aqui. É um coqueiro. Então a arma dele realmente é uma árvore. Queira queira. O que é isso? o caralho não deu dano especial 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 ele tem um especial só para atordoar E aí E aí e já acabou mano e matamos todo mundo e eu tava me divertindo dando porrada nos inimigos matou todo mundo e a missão chata a gente veio proteger a menina que veio buscar uma flor e acabamos se metendo em uma porradaria pelo menos a gente libera alguém aqui né ala don jo o 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 E aí é o capítulo 4 agora a jurular que vai ser o próximo capítulo próxima missão mas a gente vai fazer lá nesse vídeo não galera olá o de rock a gente faz ela no próximo vídeo beleza obrigado por terem assistido e falou E aí